E aí, gente? Finalmente começamos o ano, né? Eu sei que esse café demorou pra sair, mas é um café especial porque, obviamente, é o primeiro do ano e eu vou responder todas as perguntas. Mentira, todas não, porque foram perguntas demais. Quem sabe em breve a gente faz um café live e tudo vai ser respondido. Como vocês podem notar, eu tomei o jornalista, acho que faz barulhinho, com o microfone aqui de lapela pra justamente melhorar a nossa conversa. Isso é muito legal porque é uma novidade boa, né? Pra 2016, aliás, 17, né? Vamos às perguntas, então. Você acha que algum dia a Blondobition virá a luz do dia? Olha, Luiz, eu acho que realmente vai rolar porque ela já tá cavando as coisas de Blondobition, umas fitas antigas, peruca antigas, roupa antiga, eu acho que vai vir alguma coisa de Blondobition agora em 2017. Você já ouviu o Sky Ferreira? Beijos, adoro seu canal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Feliz Ano Novo, né? Agora a gente tá em 2017. Já ouvi o Sky Ferreira? Agora eu gosto muito de Sex Rules. Se todos nós não somos perfeitos, eu gostaria de saber qual o seu ponto de vista em relação a algum defeito da Madonna, que mais chama a sua atenção. A gente acredita que todos nós somos suscetíveis a eles. Eu acho que ela precisa ter um pouco mais de carinho com a identidade visual dela. Deve contratar os designers bacanas, gente bacana. Não para de economizar, eu sei que Aldo Dias faz capa todo dia pra ela. Acho que o defeito da Madonna principal é desleixo em relação a encartes, a capa de single, a DVD. Eu acho que falta um material melhorzinho ali, sabe? Porque ela peca muito nisso nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, não sei. Ed Beard perguntou se eu curtia Mamonas Assassinas. Eu curtia muito. Tenho CD até hoje, anotado lá. Até no meu CD de Mamonas Assassinas tem anotado, olha, eles faleceram, tal, 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 tal. Eu adorava Mamonas. Eu acho que é engraçado porque faz parte da infância de todo mundo que nasceu nos anos 80 barra 90, né? Tinha que saber decorar do Mamonas, é o Chan e tudo mais. Sendo que Mamonas sempre tinha um duplo sentido. Mas também tinha muito bom humor. E eu acho que falta muito disso na música popular brasileira hoje em dia. Quais são suas inspirações pra seu trabalho de criador digital? Eu acho que a Madonna sempre me inspirou, né? Vide, porque toda vez que a Madonna lança uma capa de disco, a fonte da capa do disco dela tá em toda a publicidade, design do mundo todo. Mas eu gosto muito de trabalhos diversos. É tipo desde Meghan Trainor, ou Bjork, ou Solange, ou Beyoncé, sabe que tem um trabalho bacana de design, de tipografia, de cores. Eu acho que tudo isso me inspira muito. Até a Ellen Golden, tempos atrás, me inspirava também. Justin Timberlake, a Britney. Então são artistas que abusam de cores, de fontes diferentes, de música, porque música também inspira designer ou criação, né? Qualquer criativo que se preze tem que ter seu iPod, suas MP3 baixadas pra curtir enquanto tá trabalhando. Pergunta legal de Will Meir agora. A ideia do cliente é muito ruim, mas a grana do job é boa. Você topa sempre? Quem nunca teve que pagar ração de filha canina? Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo que tem responsabilidades e contas ou cartões da Renner pra pagar tem que, às vezes, topar um trabalho que não é muito legal e a gente tem que calar a boca pra receber o dinheiro depois. Acontece. Já aconteceu muito no passado e, porra, a gente pode conversar só sobre essas coisas de publicidade num vídeo só. Posers de Madonna. Você já fez Cid Moreira e gravou o vídeo vestindo camiseta e cueca, sem calça? Olha, cueca não, mas short de casa, assim, sem cueca, quase sempre, porque, né, é o momento que eu tô tranquilo, relaxado, eu gravo café. Você disse que antes tinha vontade de escrever um livro sobre Madonna. Você teria vontade de escrever outras coisas, como ficção? Eu tenho engavetado alguns projetos da minha mente, assim, e tenho vontade, sim. Um deles, obviamente, é o Romance Gay, que passa no colégio de um nerd e o popular, que é uma história baseada em fatos reais. Não posso contar mais. Mas eu gosto muito dos filmes e séries. E não é algo que você é de falar muito no canal. Qual o filme que você me indicaria pra vida e série? Um filme que eu assisti ano passado na Netflix que me tocou bastante foi A Questão de Tempo, que é muito bacana, About Time, que é Rachel McAdams, que se passa lá na Inglaterra, é muito caralho, que o cara consegue voltar ao passado pra conquistar coisas novas e tal. Acho muito interessante, porque a gente sempre fica pensando pô, o que eu faria, o que eu faria, o que eu faria? Esse filme fala sobre esse questionamento. E séries, gente, olha, séries, eu sou muito café com leite, assim, eu não assisto tudo. Mas eu gostei muito de How to Get Away with Murder e a de todos os dias é RuPaul Drag Race. Se você não assiste RuPaul Drag Race, assista, que vai mudar a sua vida. Qual o cantor urbano que você acha superestimado hoje pela mídia, mas você não acha tudo aquilo? Cara, eu vou dizer o que eu sempre falo, o Maroon 5, o Maroon 5 tá uma bosta hoje em dia. Pegue esse último CD deles e ouve o primeiro. Não tem nada a ver. Virou uma coisa plástica, que soa tendencioso sempre. Eu acho que o ego da Adam Levine cresceu muito e a música ficou lá pra baixo. Desculpa, são muitos vídeos, vou revelando aqui. Você avalia que surgimento de ascensão de atuais cantores que trazem sua música, preocupações diferentes à desconstrução de gênero e sexualidade, Tom Linnick, Johnny Hooker, Jalú, Karina Burr, Banda Wall, entre outros. Que a tristeza dessa pegada você curte? Na música brasileira, que outros nomes do passado você acha que influencia nessa nova geração com aqueles cantores, cantores... Cara, eu acho que todo cantor de MPB das antigas sempre lutou muito, né? Principalmente por direitos sociais, por direitos sexuais e hoje em dia tem uma galera muito boa. Até mesmo Silva, que eu sempre falo pra vocês, escutem Silva, ele tá com um CD muito bom agora que ele canta Marisa Monte. Eu acho que é interessante porque se a música é boa a sexualidade pouco importa, obviamente, né? Como deveria sempre ser. E esses artistas que você falou, o Johnny Hooker, o Linnick, a Banda Wall, eles levantam bandeiras bem interessantes. de liberdade mesmo, de poderem cantar o que eles quiserem e seguir em frente. Eu acho que nós estamos vivendo um dos melhores momentos da música popular brasileira. E se você não tá prestigiando isso agora, você é um leso. Você tem que ir no Spotify procurar todos esses que a gente mencionou. Tem a Cell, tem o Silva, tem o Janessi, tem o Thiago York. Tem uma leva muito boa de música popular brasileira que vocês têm que ouvir. Tem que ouvir mesmo. Kine, querido André, perguntou. Fala pra gente duas coisas que vocês têm saudade na época em que você organizava festas. E uma coisa que você prefere deixar no passado. A melhor coisa que eu tinha quando eu organizava festas era encontrar gente criativa que dava pra colaborar. Quando eu fazia festas aqui em Manaus, a gente fazia comercial, fazia videoclipe, fazia design. Tinha artistas que desenhavam as capas dos posters das festas e tal. Gente que colaborava também sugerindo música. Isso era muito do caralho. Muito do caralho mesmo. E uma coisa que eu realmente não gosto que eu deixei pro passado foi as pessoas que sempre tem gente querendo se aproveitar, né? A gente querendo entrar na onda, querendo se aproveitar da fama. Porque querendo ou não, a gente cresceu muito fazendo as festas em Manaus e sempre tem gente podre no meio de outras, né? E querendo se aproveitar. Eu sempre fui muito ingênuo. Eu acabei deixando gente entrar que não deveria mesmo. Mas a gente aprende. A gente faz parte da aprendizagem. Qual presente que você já ganhou de alguém, CD, LP ou algo relacionado ao mundo pop que foi mais inesquecível e é mais especial pra você? Cara, eu vou dizer sinceramente. Meu CD da Mel C que eu ganhei do meu namorado Diego é um presente foda porque não vende no Brasil e tem que amar muito alguém pra encomendar uma coisa do tipo. Obrigado, Di. Blackout da Britney é a Bíblia do Pop? Caso não, qual? Me responde no Facebook. Cara, esse negócio de Bíblia do Pop é muito interessante porque a gente vive num mundo de exagero, né? Tipo, ai, arrasou! Morri! Sei lá o que, Bíblia! Calma. Cada um tem suas versões, seus evangelhos e curte o que quiser. Pra mim não existe esse muito de Bíblia do Pop justamente porque cada artista tá evoluindo, né? Ninguém para e pronto. É isso que tem que viver. Cara, porque Glory tá dando de 10 a 0 no Blackout. As mensagens são muito mais interessantes do que do Blackout. Então, eu acho que é uma evolução. Então, não vamos parar no tempo. Não vamos considerar nada muito extremo. Vamos curtir o dia a dia. Acho que vale mais a pena pensar dessa forma. Minha opinião, tá bom? Val Targina também perguntou Rafa, qual o show da Madonna que é mais fisicamente exastivo pra ela, na sua opinião? Pra mim, eu acho que até hoje é o Stick and Sweet. Porra, ela pula corda durante alguns minutos, cara. Vocês já tentaram pular corda em casa? Rafa, qual seria uma surpresa pra você no DVD da Rebel Hall Tour? Cara, eu vou te dizer uma coisa que eu espero até hoje nos DVDs da Madonna. Que tenha backdrop. Se tiver backdrop, eu vou estar tipo... Pedro Cunha, Orkut ou Facebook? Orkut pra sempre. Vamos voltar pro Orkut que era muito mais legal, muito mais organizado. Lembra das comunidades de Orkut? Dava pra achar as MP3, dá pra ver os grupos de discussão, dá pra entender melhor as bandas e tal. Hoje já tá uma bagunça, todo mundo acha que pode falar tudo. Crítica destrutiva é sempre ruim e não acrescenta em nada. Mas qual tipo de crítica mais incomoda ou irrita mesmo? Uma das críticas que mais me incomoda é quando, por exemplo, eu faço um top 5 meu. E eu falo, gente, esse é meu top 5. Ai, mas faltou tal coisa. Não faltou. É a minha opinião, é o que eu gosto. Ou então, por exemplo, quando erro uma virgulazinha de informação, daí vai todo mundo também. 80 mil pessoas lá. Ai, mas não foi novembro de 92. Foi dezembro de 92. E tipo, tá. Ou não tem identidade, ou não tem o que fazer mesmo, que só vai pra comentar uma besteira, sabe? Eu prefiro mil vezes as pessoas que falam, pô, curti o teu negócio que você falou, mas na minha opinião, eu também colocaria tal coisa, tal coisa, tal coisa. As faltas pessoas conversarem um pouco mais, entenderem que isso é um bate-papo. E eu não tô atirando na cara de ninguém, entendeu? Como todo bom manauara, qual a sua comida típica proferida e frutas e tal? Eu adoro o pupunho, adoro o tucumã. Eu realmente gosto muito. Rafa, como você e o Diego se conheceram e começaram a se relacionar? Como foi tudo? Vocês são lindos juntos, não esperava menos dos meus pais. Carlos, é muito engraçado que sempre comentam, ai, meus pais, isso, meus pais, aquilo. Cara, eu e o Diego a gente se conheceu via Instagram, mas na verdade a gente se conheceu tempos atrás porque eu fazia muitas festas em Manaus e ele era jornalista e teve uma vez que ele me ligou pra fazer uma matéria. Eu falei, nossa, que voz legal, que voz interessante, que rapaz inteligente, que perguntas interessantes. Eu falei, tá, beleza. Isso em 2011. Quando foi em 2013, a gente acabou se conhecendo via Instagram, ele curtiu alguma coisa minha e depois eu comecei a curtir várias coisas, eu falei, quer saber? Eu não sou fraco, vou logo procurar esse menino no Facebook. Procurei no Facebook e começamos uma conversa e aí foi. Marcamos o nosso primeiro encontro pra assistir Kill Bill e graças ao Tarantino estamos aqui até hoje, já há três anos, partindo pro quarto ano juntos. E isso é muito legal porque a gente, além de namorados e quase noivos, nós somos parceiros profissionais. É muito interessante. A gente já passou por fases muito difíceis no nosso relacionamento que depois a gente pode conversar sobre os relacionamentos aqui no café também. Eu adoraria conversar com vocês sobre essas coisas mais sérias e humanas. Que coisas novas você pensa em trazer em 2017 pro canal e que não irá cair nas mesmices que os outros canais estão fazendo. O papo vai continuar sendo sincero. Eu não sou aqui uma pessoa que não existe e que fala de uma forma diferente. Eu tô conversando como se estivesse conversando com amigos meus. Claro que a gente não é tão íntimo assim. Mas num futuro eu gostaria muito de de repente levar o café, tipo ir pra uma cafeteria e gravar conversando lá. Adoraria ter convidado. Eu tenho poucos amigos mas os amigos que eu tenho são geniais. Eu adoraria conversar com alguns amigos sobre feminismo, sobre empreendedorismo, sobre como as coisas estão escrotas ou boas no ano e por aí vai. Ou sobre publicidade que eu sou publicitário, né? Eu adoraria ter um intervalo em pop e ter esses bate-papos assim. Pode ter sem visualizações só mas eu adoraria fazer isso porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de comunicar, eu gosto de conversar. Então eu acredito que em 2017 a gente vai ter mais isso. Claro que se eu tiver tempo, gente porque tá cada vez mais difícil. Esse ano de 2016 creio que foi um ano muito difícil não só na minha vida mas todo mundo geral aconteceram muitas coisas. O que você tira de bom sobre 2016 e o que você espera pra 2017? Cara, 2016 foi pra aprender. Uma coisa, gente. A gente nunca aprende quando a coisa é muito doce e tal. A gente aprende quando o negócio é escroto. Vem pra dizer olha só, não relaxem aí não. Tá sendo escroto, é melhor vocês abrirem o olho, prestarem atenção em tudo e fazerem as coisas. 2017, eu acredito, vai continuar da mesma forma mas a gente é um pouco mais que uma casca dura, mais forte pra enfrentar as dificuldades. Agora, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vivam menos na internet. Vivam no dia a dia. saiam, se aventurem. Vão lá assistir, vão lá prestigiar. Porque a vida não é internet. É o que eu aprendi de 2016 que eu tenho que ouvir música mesmo, tenho que curtir, tenho que ver amigo e não precisa postar. A minha vida... Preserve mais a vida pessoal de vocês. Curtam mais as pessoas que vocês gostem e deixem a internet um pouco de lado. É o que eu aprendi muito nesse ano de 2016. Qual foi o café que eu mais curti apresentar? Foi o de Spice Girls que eu até me emocionei um pouco ali. Que é uma coisa que eu amo muito e queria conversar e graças a Deus chegou a pessoas que são fãs também e entenderam a mensagem. Tem algum momento da sua adolescência ou infância que marcou muito e se você gostaria de revivê-lo? Cara, a coisa que eu mais gostaria de reviver é quando eu fazia teatro na minha infância e adolescência. Era a coisa que eu mais amava do mundo e eu desisti de fazer teatro porque em Manaus não tinha aula de teatro, não tinha faculdade de teatro e sair de Manaus pra estudar de fato era impossível. Então foi uma das coisas que eu abdiquei na minha vida pra ter uma vida normal. Mas é uma coisa que eu mais sinto falta e eu acho que eu reviveria qualquer momento pra essas épocas. Mas a vida não acabou, né? Quem sabe eu posso voltar pra bem breve. E é isso. Tentei responder o máximo de perguntas de vocês. Foi muito pessoal e foi muito legal pra gente começar esse ano de 2017. E é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo 2017. Eu espero que a gente consiga fazer mais cafés esse ano e que sejam cafés bem interessantes. E é isso. Beijo pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.